Fala galera do Vai Na Fé! Começa agora mais um episódio da nova temporada na Real e hoje mais um convidado e muito importante por sinal. É, ele parece que veio ali dos contos infantis? Não, não é isso não. Mas é uma dica para saber quem é esse novo cantor que nós vamos visitar hoje. Branca de Neve! Gente, eu quero dizer que eu tô tentando fazer a plena nesse momento, mas meu estômago está cheio de borboletas porque nós chegamos na casa do convidado. Uma pessoa composta dentro de uma palavra chamada simplicidade. Parece comigo. Começou a cantar no galinheiro. Provavelmente você já deve ter escutado alguma música dessa pessoa. Ele é da Canção Nova, mas ele também é da Disney. Ele é avô e ele já foi mais cabeludo. Super descontraída. Ela chega no local, ela vai contagiando. É uma pessoa muito bonita, que eu acho linda essa pessoa. Fazendo a plena aqui, porque muito fã. Muito fã. Vai lá. Fazendo a plena. Ah, Dunga! Legal, Dunga! Bem-vinda! Obrigada! Chegou o dia! Chegou o dia! Isso aí! Vamos lá tomar café. Vamos embora, tomar café, galera! Café! Francisco José dos Santos é conhecido em todo lugar como Dunga. Ele é missionário, cantor, compositor, pregador, locutor e apresentador de TV. Consagrado à comunidade Canção Nova há 32 anos, já gravou mais de 10 CDs e já publicou 6 livros. Ao longo da carreira, conquistou discos de ouro e de platina. Gente, eu vim na casa dos outros e não tomar café não sou eu. E eu tô aqui na casa de uma pessoa que é meia cafezeira igual eu, porque o filho é. Não é, Dunga? Ou aqui em casa o cafezinho é de lei. E esse lugarzinho aqui é só para pessoas especiais. Ah, me senti agora. Todos os meus amigos, os meus melhores amigos, eles tomam café aqui comigo. Você tem esse cantinho aqui especial então? Cozinha? É, é muito legal. Essa casa fui eu que desenhei ela inteirinha. Nossa! Eu me formei mecânica, eu fui muito tempo projetista, mas sempre na área da mecânica. Aham. Mas sempre tive uma quedinha assim por construção civil. Então quando eu fui fazer a minha casa, eu só fiz essa casa, é a única experiência. Eu desenhei toda ela e pensei justamente nesse lugarzinho aqui, que seria o lugar que a gente fosse bater um papo. Então o café da manhã com a minha esposa, por exemplo, não é na mesa, é aqui. A primeira coisa é que eu comecei a cantar no galinheiro. O quê? Meu pai fez um galinheiro lá no fundo do quintal, já existia um, fez o traslado das galinhas e disse, você vai cantar a partir de agora no galinheiro. Do puleiro ele fez uma arco-pancada, onde ficavam os ovos, ele fez um palco, uma bateria de latas de tinta, guitarras de madeira compensada, microfones e cabo de vassoura e durante seis anos o galinheiro notava. O meu primeiro lugar, quando eu cantei, foi o galinheiro. Em 1974, minha família é muito pobre. Minha mãe convidou com o dono da loja, uma loja que se chamava Mini Loja. Deixa meu filho brincar aí. E durante toda a manhã do dia 24, de 74, ela ficou sentada no banco da praça, me vendo brincar a manhã toda nessa loja. Depois que eu me cansei de brincar, ela me levou a uma padaria, comprou um sonho de vossa pra mim e disse, esse ano é a única coisa que eu posso te dar. Portanto, se você quiser me dar uma coisa, me dê um sonho de vossa. Me conta como é que é essa correria toda. Olha, é interessante. A minha atividade aqui, eu não tenho sala. Aliás, em 25 anos de Canção Nova, eu nunca tive uma sala, eu nunca tive um cargo, nunca tive um ramal. Então, porque eu trabalho na televisão, eu trabalho na rádio, eu trabalho na web tv, eu trabalho no estúdio, eu atendo pessoas. Daqui a pouquinho, depois daqui, tem um rapaz me esperando com problema de drogadição, que eu vou atendê-lo. Ainda tem o programa do PHN à noite. E hoje, já fiz o Sorrindo pra Vida. Eu já gravei vinhetas, eu já gravei vinhetas de peregrinação, participei de um programa ao vivo, estou com vocês. E é assim, todo dia. Eu não conheço a palavra preguiça. Então, eu não sei o que significa, não. Não conheço. Então, a evangelização em sua vida é uma coisa colada com a outra, né? Igual a sua casa colada com a Canção Nova aqui. Até porque, antes de eu vir pra Canção Nova, durante 12 anos, eu trabalhei numa fábrica, né? Na manutenção de uma fábrica. Então, eu tenho noção de trabalho, de esforço físico, de cansaço, aqueles 12 anos. É o que eu tenho como referência de cansaço. Fazer o que eu faço hoje, ensaiar, cantar, gravar, pra mim, com toda sinceridade, pra mim, é uma diversão. Ele é muito mais engraçado dentro de casa, ele é muito mais divertido, né? E toda hora ele tá rindo de alguma coisa ou tá fazendo alguém dar risada. Ele é muito humilde nessa questão, assim, de acolher o Deus naquilo, acolher o simples, né? Deus que se faz simples numa partilha. E a gente pensa que não vai dar nada. O Dunga é esse cara. A gente tá acompanhando o Dunga durante todo esse dia. Adivinha onde eu estou? Eu estou no cenário do PHN que acontece toda terça-feira. Não, não vou fazer propaganda não. A gente vai agora continuar acompanhando esse cara. Vamos lá? Caminhando para Jerusalém O Pai o conduzia sempre a algum lugar. E sob o pó da estrada sempre alguém a me ligar. Com um suor no rosto e os pés cansados, Olhar no horizonte, mas sem tropeçar. Com sede de pregar que o amor tudo pode, tudo pode mudar. Ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou, também conheceu o que o Pai por amor concedeu. Ele ouviu, meu problema escutou. Quando caiu, por amor levantou. Se hoje estou aqui é porque ele chamou. Foi assim que ele me conquistou. Por onde passava ficavam a falar Quem lhe deu poder para perdoar E por misericórdia então eu posso recomeçar Esperando Pedro a beira mar. Nem seu coração queria perdoar. Amar é a condição para que eu possa caminhar. E ele orou, muita gente curou. Ele falou, só o pobre ouviu. Quando caminhou, também conheceu o que o Pai por amor concedeu. Ele ouviu, meu problema escutou. Quando caiu, por amor levantou. Se hoje estou aqui é porque ele chamou. Foi assim que ele me conquistou. Uma vez eu me perdi do meu pai e da minha mãe no campo de futebol. Foi a primeira vez que eu entendi o que é uma mãe brava. Antes dela me agradar, antes dela me acorrer. Ela me beliscou, me puxou, me bateu. E foi a grande expressão de amor que ela pôde dar a mim. Porque realmente se perder do pai e da mãe é uma loucura para o filho. Mas é uma loucura ainda maior para o pai e para a mãe. Eu quase precisei operar a garganta quando eu tinha 6 anos de idade. Minha garganta inflamava que fechava tudo. E por várias vezes eu estive entre a cirurgia ou a asfixia. Mas quis o destino para eu nunca operasse a garganta. Graças a Deus hoje é a minha ferramenta de trabalho. A gente acompanha a pessoa todo dia mesmo. Não aguenta mais a gente. Tudo bem, Dunga? Quem é essa querida aqui que está te maquiando? A Meg, inclusive, o processo dela para vir para Canção Nova aconteceu com o encontro que eu fui ministrado lá em Manaus em 2001. Nossa! Em 2001. E lá ela conheceu o PHN, conheceu a Canção Nova. E hoje ela é minha irmã de comunidade. Que lindo! É a maquiadora aqui, oficial do PHN. Muito bem! Olha, o Dunga eu vejo assim, uma grande forma dele transmitir Deus é a alegria dele. O Dunga ele levanta alegre, ele passa o dia alegre, dorme alegre. Ele vai tirando assim das dificuldades a maneira melhor de realizar as coisas. Então, para mim uma grande qualidade, um grande jeito de ele mostrar a Deus para as pessoas é a alegria dele. Antes do Dunga se tornar meu sogro, ele era para mim o cara do PHN. E eu acho que é bonito a história como que Deus conduziu para que hoje ele fosse o meu sogro. Sempre vinha nos acampamentos, sempre... Ele e o Padre Léo, na verdade, que era aqui da Canção Nova, tudo o que eles falavam para mim era como se fosse uma lei. Então, acho que a minha adolescência foi muito blindada pelos ensinamentos do próprio Dunga. Tipo, se eu ouvia ele no palco falando, ah, não faça isso porque isso é um pecado, não faça... Eu tomava aquilo como a verdade da minha vida e seguia em frente. Então, depois Deus me presenteou desse homem que era referência da minha adolescência e se tornar o meu sogro, que é quase o meu pai e o avô da minha filha hoje. A maior alegria que eu posso computar na minha vida até hoje foi no ano de 1978, quando eu fui campeão pela primeira vez. Campeonato infantil de futebol. Poucas vezes eu consegui experimentar uma alegria tão intensa quanto aquela alegria. E até hoje, quando nós nos reunimos, hoje todos com 53 anos, nós entendemos que ainda temos 14 anos. É uma alegria que ainda vive muito viva dentro de mim. O ano de 1978. Bom, estudei Senai, terminei o ginásio e fui estudar em outra cidade. Infelizmente, foi nessa época que eu conheci a maconha, foi nessa época que eu me droguei, foi nessa época que eu me prostituí. Mas também foi nessa época que eu descobri a minha profissão, depois vim a trabalhar durante 12 anos. Foi uma experiência ruim e boa ao mesmo tempo. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, também me ajudou a ser o homem que eu sou hoje. Disciplina eu aprendi no Senai. Então hoje, a disciplina pra música, pra vida missionária, eu também adquiri nesse período da minha vida. Fica nervoso ainda, Dunga, não? Olha, dependendo do tema, dependendo do assunto... O da pessoa? Você precisa exigir um pouco mais de você mesmo, né? Porque quem faz o entrevistador é o entrevistado. Verdade. Então, muitas vezes, o entrevistado, ele tá nervoso. Às vezes, o assunto não é um assunto que você pode ir tão fundo assim, porque você não tem tempo suficiente pra você trabalhar o assunto, né? Então, o programa não pode terminar com o assunto ainda em aberto, né? Dependendo dos assuntos, dos testemunhos, é muito complexo, né? Então, você não pode dar explicações. Você tem que deixar a pessoa testemunhar. Então, você tem que ir controlando. Então, é mais difícil entrevistar do que pregar. É mais difícil entrevistar do que cantar. Na verdade, não tem nada a falar sobre esse homem, porque, ó... Correria o dia todo. Vamos terminar de cuidar dele aqui, pra gente se ver lá em cima. O programa continua. O programa é do Dunga, mas o nosso vai pro intervalo. E, daqui a pouco, a gente volta pra mostrar mais o dia-a-dia desse cara aí. Fica ligado. É, daqui a pouco, o mundo vai parar e o dia-a-dia. E aí ... Você vai falar algo assim. O mundo quer desfigurar meu viver Trazendo os meus olhos ao que vai perecer Mas Deus me convida ao monte subir Para que de seus planos eu não venha desistir Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz E me arrependo do que errado eu fiz Sua força invade todo o meu viver Transfigurando todo o meu ser Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor Sentir seu amor tomando conta de mim Ouvi sua voz me dizendo assim A tenda eu fiz e é o teu coração É só viver pensando em mim Imagem semelhança, templo onde eu quis morar Se come o meu corpo e bebe o meu sangue Em mim pode se transformar Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor Sentir o seu amor tomando conta de mim Ouvi sua voz me dizendo assim A tenda eu fiz e é o teu coração É só viver pensando em mim Imagem semelhança, templo onde eu quis morar Se come o meu corpo e bebe o meu sangue Em mim pode se transformar É só viver pensando em mim É só viver pensando em mim Imagem semelhança, imagem semelhança, templo onde eu quis morar Se come o meu corpo e bebe o meu sangue Se come o meu corpo e bebe o meu sangue Em mim pode se transformar Bom, depois que lá com seis anos meu pai me perguntou Como é que estão as coisas? Lá no galinheiro eu disse pra ele Um dia eu vou cantar na terra dos Beatles Ele deu risada e me disse assim Eles fiquem pra lá de São Paulo E em 2003, já na vida missionária Veio o primeiro convite pra dar um encontro em Ossingham No nordeste da Inglaterra Onde depois disso todo ano eu volto à Inglaterra Ou em Liverpool ou em Londres Pra dar encontros pra brasileiros que lá estão O sonho de criança Deus leva a sério Em 2001 foi a primeira vez que eu pisei na Terra Santa Foi lindo, maravilhoso O primeiro lugar que eu visitei foi o Getsemane O Getsemane, a prensa do azeite Lá no Monte das Oliveiras Quando eu entrei naquela igreja Eu senti fisicamente que Jesus me abraçou E andou comigo por dentro daquela igreja Foi o maior choro da minha vida Inesquecível E lá pra cá foram mais 35 vezes Estudando, peregrinando, pregando, cantando A Terra Santa hoje faz parte da minha vida Que bom malhar Só que eu não Por enganação Não, 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 não Aqui a gente caminha sim Aliás, pra fazer o que a gente faz Se não tiver um preparo físico Esquece Não dá, mãe Não dá Tem que condicionar Aqui duas horas de show hoje São duas horas de academia praticamente Imagina você cantar pulando Ficando ofegante Não dá Então você tem que ter um condicionamento razoável Não precisa ser atleta Vamos caminhar O desafio era me acompanhar Eu sou suspeito em falar do Dunga Porque eu tenho respeito por ele como filho Respeito por ele como amigo Como missionário Como irmão Dunga é gratidão de brazós Você já chegou a quantos shows por semana? Olha, na época que eu tava afim de fazer show legal Sim Na época, gente Porque existe essa época da vida da gente Que você quer fazer, quer fazer, quer fazer A gente chegou a fazer show Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Mas é loucura, né? Tem um período da vida que você pode fazer isso Depois é outra pegada, né? Hoje eu dedico um final de semana por mês pra fazer show Então nesse final de semana a Canção Nova faz comigo o que ela quiser Mas daí os outros, um final de semana eu fico trabalhando dentro da Canção Nova E os outros dois finais de semana são folgas mesmo Hoje eu priorizo a folga Porque o que a gente tinha que gravar, a gente já gravou A música a gente tinha que deixar pras pessoas cantarem A gente já deixou Claro que sempre tem uma música nova surgindo, né? Mas hoje eu me dedico muito mais à pregação Que é uma coisa que eu faço com muito prazer E dentro da pregação eu ministro a música Então hoje eu voltei a ser realmente um ministro da música Que é diferente de um cantor católico É, eu fico muito feliz porque eu vejo o desempenho dele, né? O Dung é uma pessoa assim que ele para, ele tem o local dele Ele lê a Bíblia, ele estuda E quando eu vejo as pregações dele, as palavras que ele usa Então eu vejo assim que é uma pessoa que não só prega, né? Mas ele vai atrás, ele quer saber o porquê das coisas Ele busca a história, onde que encaixa melhor aquilo ou aquilo Então ele vai prestando atenção naquilo que acontece na vida dele, no dia a dia Para que ele possa usar também como pregação, né? Você acha que todo mundo devia ter, sempre ter esse lugar para voltar para casa? Querendo ou não, canção nova é sua casa, é sua oportunidade Uma primeira pregação bacana que eu me recordo ter ouvido falar sobre músico Está em Eclesiástico capítulo 32, né? Te fizeram rei do festim, não se envaideças por isso, né? Torna-te no meio deles como um deles Ocupa o seu lugar depois de ter cuidado de cada um deles, tudo mais Só que ela encerra dizendo Uma vez concluído o teu trabalho, volte para a tua casa Então eu acho que o músico, ele não pode ser aquela pessoa que não tem um lugar para voltar Tanto é que eu tenho o seguinte hábito Depois de todo show, o primeiro lugar que eu vou depois de um show Não é para a sala para dar entrevista, para dar autógrafo Eu vou para o banheiro Eu fico ali pelo menos 15 minutos sozinho no banheiro Se eu fiz alguma coisa no banheiro, eu olho para aquilo que eu fiz Para saber quem na verdade eu sou E aquele momento de solidão é muito importante Porque você deixa aquela adrenalina espiritual abaixar Aquela emoção abaixar Porque senão a gente corre o risco de achar Que o protagonista somos nós E o coadjuvante é Jesus Cristo E é o contrário, né? Mas como todas as fotos não são tiradas de Jesus Os autógrafos não são pedidos para Jesus Então a gente corre o risco de se colocar no lugar dele Eu acho que na verdade ele leva o que ele é aqui para o palco, né? Ele é totalmente divertido É muito brincalhão com a gente Me ouve nas minhas dificuldades Nas dificuldades das minhas cunhadas, do Felipe Ele sabe, né? Da mesma forma que um jovem chega aqui e fala De uma situação que ele esteja vivendo no pecado Ou uma situação na família Ele nos ouve E com esse jeito dele Eu acho que o jeito dele aqui é que ele leva para o palco E não o contrário Bom, na discoteca, anos 80 Fui várias vezes campeão De dança com a minha irmã A Sandra John Travolta, BG's Chicago e por aí afora World in the Fire Então a gente dançava muito tudo isso E até hoje, gente Eu danço pra caramba Agora imagina Neia, Dunga, Felipe, Priscila e Ana Carolina Todos pequenos E nós agora morando em São Paulo Pegando o metrô A vida inteira no interior Agora uma família caipira Na cidade grande Foi lindo Um ano de experiência O ano de 2001 Foi um ano muito intenso de missão Um ano onde eu entendi Que aonde eu estiver Se eu estiver com a minha família Tá bom demais Eu não sei quantas pessoas no mundo tem esse costume Mas eu, tipo, geralmente Eu, o que eu tô comendo A parte, sei lá, da carne Alguma coisa assim Que eu acho mais gostosa Eu deixo por último Ele tem a mania de pegar essa parte Entendeu? Ele tá passando Ele pega Come E ele sabe disso E ele começa a dar risada Então aí você imagina isso a vida inteira Comigo, com a pizza, com a Carol Que é a minha mãe Então é uma mania dele Então, tipo, quando ele tá perto Assim, a gente fica até meio esperto Já, assim, pra Porque ele já tá ligado Que a gente tá esperto nisso Dunga, tudo bem? Eu sou sua fã E eu queria saber Se quando o PHN começou Se você imaginou Que ele tomaria essa proporção toda Abraço É, realmente não Porque tudo que começa A gente sabe que é de Deus E vai crescer Mas de 3 mil pessoas Para 180 mil pessoas Num encontro só Realmente é muito grande E sem falar nos grandes encontros Que a gente dá pelo Brasil afora Semana que vem Estarei em Manaus Então é um encontro Para 15 mil pessoas Então realmente Pegou a proporção Que eu não imaginava Sem dizer Nos 24 países Que já fui Dar encontros PHN Realmente eu não imaginava O Dunga me leva a Deus No seu ser gente Não dá pra falar do Dunga Falar de missão Falar de amizade É uma coisa só O Dunga leva Deus Mas em especial pra mim No ser autêntico Num amigo fiel Um dos amigos e irmãos mais velhos Que eu tenho na Canção Nova Então o Dunga leva Deus pra mim Sendo o Dunga Do jeito que ele é Do jeito que você Tá vendo esse programa Você já viu o Dunga Num DVD Numa gravação Numa pregação Num show Num restaurante Na lancionete No campo de futebol O Dunga leva a Deus Com o ser Dunga dele Ser filho de Deus Uma grande característica Do Dunga Que a gente acabou de ver Que a gente não tinha reparado É que ele esquece Muitas coisas A gente tá indo lá Pra onde ele vai correr Aqui na lagoa E aí ele A gente vai de carro E voltou a pegar a chave Você é esquecido mesmo? Ah, vamos dizer que Ou as pessoas que dizem isso Eu sou assim Despreocupado Eu acho que as coisas todas Não precisam ser resolvidas Ao mesmo tempo Então dá tempo De voltar a pegar a chave O seu filho Contou pra gente Que uma vez Vocês foram pro aeroporto E aí ele tinha esquecido o celular E aí chegou lá Você falou assim Não, eu vou ligar do meu celular Pra falar que você esqueceu E aí você descobriu Que você também tinha esquecido o seu Teve até um caso engraçado Que uma vez A gente foi numa missão Toda a família junto E aí a gente foi pro aeroporto De volta O Felipe falou Nossa, esqueci meu celular Na casa da pessoa Que a gente tava Aí o Dunga falou Peraí que eu vou pegar o meu Pra ligar lá e avisar E ele também tinha esquecido dele Olha, eu já cheguei a esquecer O meu primo A gente tava Eu tinha chegado Eu não tava na canção nova ainda não Tava chegando da fábrica Quando eu trabalhava E eu vi que o meu primo Estava saindo com a guitarra Com instrumentos Pra ir pro grupo de oração O mesmo grupo de oração Que eu cantava Eu falei Espera um pouquinho aí Que eu só vou tomar um banho E eu te dou carona Não precisa pegar o ônibus Tá bom Ele ficou parado em frente A casa dele Eu entrei Tomei banho Tomei de roupa Peguei minha bíblia Entrei no carro Dele entrei o carro da garagem Cumprimentei meu primo E fui embora Radir, beleza aí? Tranquilo? Aí fui embora Quando eu cheguei no grupo de oração Percebi que ele não estava lá Falei Rapaz, o cara tá atrasado de novo Não, ele é muito esquecido Nossa, aqui dentro de casa Perde as coisas E viaja muito Então, às vezes a pessoa Manda um recadinho Dunga Você deixou alguma coisa aqui? Ficou o óculos? Já ficou carteira? Já ficou bolsa? Já ficou um monte de coisa, né? Porque no corre-corre Sai, vai pra hotel Vai pra aeroporto Tal, tudo Então sempre tem um recadinho Que alguma coisa vai chegar aqui em casa Que o Dunga deixou Por onde ele passou Quer caminhar comigo? Não Não Aqui pra você segurar a chave Hoje eu não vou precisar disso aqui Porque isso aqui compõe Mas quando eu quero ouvir música Aliás, ouvir música É prática constante Da minha vida Valeu, galera Fui Dou uma volta Vocês me pegam Ou você vai comigo Vem comigo? Então vambora E aí? Beleza? Eu não resisti O lugar é muito bonito Eu dei uma volta inteira E a Nanda andou 20 metros Realmente não dá pra resistir Aqui é um lugar muito lindo Vai continuar almoçando aqui Daqui a pouco a gente continua com mais Dia a dia Aqui do Dunga Oi Dunga, tudo bom? Eu queria saber qual foi o show mais animado Lotado Ou o que mais te marcou Beijo Olha, o show que mais me marcou Foi um show Não foi o maior Não foi o mais votado Porque já cantamos Pra 200 mil pessoas Pra 400 mil pessoas Pra 180 mil pessoas 100 mil pessoas Mas o que mais me chamou a atenção Foi num show que nós fizemos Em Ipatinga Numa rua Onde cercaram a rua E o palco era muito alto Então as pessoas tinham que ficar Muito afastadas pra ver o palco E porque ficou aquela distância Entre o público e o palco Um bêbado Ficou sozinho naquele espaço O show inteiro Dançando Cantando E eu me baseei No bêbado Todas as minhas falas Todas as minhas administrações E eu queria perceber no bêbado Uma transformação Tinha mais de 10 mil pessoas Naquele lugar Mas eu fiz o show naquele dia Pra uma pessoa Pra aquele bêbado E no final daquele show Aquele bêbado estava são E estava emocionado Com tudo aquilo Que nós da banda Fizemos exclusivamente Pra ele Apesar de ter 10 mil pessoas Naquele lugar Falando de música Repertório Existem músicas que marcaram o seu coração Tenho certeza Mas me conta um pouquinho De uma música Que significa muito pra você Que é Resgate É Eu estava no Ibirapuera O Ibirapuera lotado Lá em São Paulo No encontro da Canção Nova Um abraço de São Paulo E no momento forte de oração Eu tive uma visão Era um monte de lixo Uma montanha de lixo E Jesus Andando Subindo essa montanha E ele Em determinados pontos Ele parava Olhava pra baixo E enfiava a mão Até esconder o braço Assim E retirava pessoas E ele ia subindo Retirando pessoas Subindo Retirando pessoas Subindo E aí No momento daquela oração Eu coloquei essa imagem Foi um momento fantástico De libertação De cura De conversão Mas Imediatamente depois Eu sentei E escrevi a letra Da música Resgate Então eu escrevi tudo ali Tá Eu me lembro Que inclusive a Celina Borges Estava nesse encontro Eu mostrei a letra pra ela Ela achou muito legal Eu guardei E isso Ficou essa letra comigo Uns três anos E foi a minha fonte de oração Eu ia rezar Eu pegava aquela letra Daquela música Eu ficava lendo Lendo a letra Rezando Lendo Rezando Preguei muitas vezes Sobre aquilo lá E nesse último trabalho Eu falei Por que não musicar Eu te resgatei Antes eu te procurei Subi naquele monte Com lixo ao seu redor Algo ali brilhava Então me inclinei E o teu coração Eu consegui ouvir Com meus braços Alcancei as entranhas De sua dor Sua mão eu segurei Sua alma eu enxerguei Sei que é difícil Acreditar O que posso fazer É te ensinar Sem medo Dizer que eu vivo Mas não sou eu que vivo É Cristo É Cristo que vive em mim Ele me limpou Me purificou Depois desse encontro Nova criatura sou Nova criatura sou Com meus braços Alcancei as entranhas De sua dor Sua mão eu segurei Sua alma eu enxerguei Sei que é difícil Acreditar O que posso fazer É te ensinar Sem medo Dizer que eu vivo Mas não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Ele me limpou Me purificou Depois desse encontro Nova criatura sou Nova criatura sou Eu vivo Mas não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim É Cristo que vive em mim Ele me limpou Me purificou Depois desse encontro Nova criatura sou Nova criatura sou No Vai na fé de hoje Vivemos na real A rotina do cantor Dunga Com essa rotina agitada E toda essa disposição Eu aprendi que para ser feliz Não precisa de muita coisa Ter um coração aberto Disponível E sempre preparado Para ajudar É o diferencial Daquele Que aceitou a missão Como ela realmente é Dentro e fora dos palcos Esse é o Dunga Na real Dunga Eu quero agradecer imensamente Ter passado esses dias com você Com a sua família Foi muito bom Assim não tem nem palavras Para dizer Porque antes de tudo Ser apresentadora Esse trem todo aqui Eu sou mega fã Do seu trabalho Me inspira E que Deus continue Te abençoando cada vez mais Com essa família linda Com esse ministério Que dá tantos frutos Ser uma pessoa natural Para que haja ação Sobre o natural Então quando você Consegue ser natural Esse é o meu objetivo É continuar sendo Uma pessoa natural Para que Deus possa Agir sobrenaturalmente Na minha vida É isso aí Amém Fé porque eu Fui Isso no dente Da mamãe não Faz um café Enquanto isso Começa mais uma Gente olha que delícia Essa música Isso não vai funcionar Ai Eu estou entendo do carro Perfeitamente Eu estou entendo do carro Eu estou entendo do carro Canção Nova Play.com Assine já!